Meu perfume cara, te suparo, tu vira lata Eu e minha cachorra, ao ao, da patinha, deita e rola Eu e minha cachorra, ao ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala Tô passando mal, quando nós abano o rabo, eles latem o ao Eu e minha cachorra, ao ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala Tô passando mal, quando nós abano o rabo, eles latem o ao Ok, ok